A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu tô aqui pensando, como que você vai manter um relacionamento Por tanto tempo? Eu sou louca e ciumenta Até conficante, mulher Amiga, eu confio em mim Você acha que eu vou me perder por causa de qualquer briguinha A toa? Relacionamento é a base De confiança, liberdade E respeito Eu confio Ah, estamos aqui no Rui Com a entrega De look de milhões, né Rui, pra esse nível Vocês não estão entendendo o que, que, que Vocês não estão entendendo O endereço é certo Sem alugão, sem conta pra pagar